Fala aí galera, estou trazendo aqui uma correção para o Smoke Patch versão 9.5 do PS 2017, beleza? Essa correção aí pessoal, ela é de uniformes de seleções, não tinha muitas especificações lá no site informando quais seleções estavam erradas, tinha só essa imagem aqui, beleza? Mas se você está utilizando o Smoke Patch, já baixa esse arquivo e siga aqui a instalação. Ele vai vir aqui pessoal, a cpk, você vai baixar, vai vir a cpk única aí, você copia ela aqui. Vamos estar vindo aqui onde o patch 2017 juntamente com o Smoke Patch versão 9.5 está instalado, vai entrar aqui dentro da pasta download e vai colar aqui dentro. Beleza pessoal, substitua o arquivo aí. A instalação foi finalizada, então é isso aí, deixe seu like aí no vídeo para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para estar sempre atualizado de patchs e gameplays. Valeu e até a próxima. Fala aí galera, estou trazendo aqui uma correção para o Smoke Patch versão 9.5 do patch 2017 aí, beleza? Essa correção aí pessoal, ela é de uniformes de seleções, não tinha muitas especificações lá no site informando quais seleções estavam erradas. Tinha só essa imagem aqui, beleza? Mas se você está utilizando aí o Smoke Patch, já baixa esse arquivo e siga aqui a instalação. Ele vai vir aqui pessoal, a cpk, você vai baixar, vai vir a cpk única aí. Você copia ela aqui. Vamos estar vindo aqui onde o patch 2017 juntamente com o Smoke Patch versão 9.5 está instalado. Vai entrar aqui dentro da pasta download e vai colar aqui dentro. Beleza pessoal, substitua o arquivo aí. A instalação aí foi finalizada, então é isso aí. Deixe seu like aí no vídeo para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para estar sempre atualizado de patchs e gameplays. Valeu e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí